Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Gisele. Eu, a Domingas. Somos da Mexicolentas. E variedades. Fomos desafiadas então a responder algumas tags. Quem desafiou a gente foi a Patrícia Gouveia. Vamos lá na rede social dela e seguir ela lá também. Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual a sua rede social favorita? É meu youtuber. E a minha é o Tik Tok. Vai para isso. Juntok, então aproveita lá também. Segue a Meg no Tik Tok. É arroba megsuculentas e variedades. Segue lá a gente também. Bom, então a segunda pergunta é. Qual animal que você gostaria de ter? Eu já tenho. É abelinha. Não, mas se fosse que eu tenha um animal, qual seria? Sou abelinha. Mas a pergunta é... Eu quero que abelinha. Eu quero que abelinha. Mas a pergunta é... Se você tiver... Qual animal que você gostaria de ter? Olha, eu tenho abelinha. Sua abelinha. Por favor. Eu gosto de cachorro, entendeu? Então eu tenho abelinha. Mentira, eu estou mentindo. Eu não sou. Eu tenho papagaio. Então eu mentira. Nem me lembro que é só abelinha. Por isso que ela gostaria de ter. É isso aí. E você? O meu seria um porquinho da Índia. Mas eu já tenho abelinha. Eu estou sem feite. A terceira pergunta é... Qual sua comida favorita? Ixi... Tá difícil, hein? Mas a minha preferida é macarrão com ar e óleo. E colorau. Eu amo. É difícil falar da minha comida favorita, porque eu amo comer. Então... Se fosse para escolher... Ai... Acho que é um estrogonofe. Para fazer uma fita palha. Hum... Uma delícia. Mas de ir para outro. Fica mais gostoso do que na hora. Isso é verdade. Então a quarta pergunta. O que você mais gosta de fazer? Ixi... O que eu gosto mais de fazer é ir para a igreja. Gosto de compreender bastante. Eu também. Nessa quarentena quando tinha igreja, nossa misericórdia. A gente faz uma falta tremenda. Sim, tremenda. Então o que eu mais gosto de fazer é ir para a igreja também. Então a quinta pergunta. Qual a sua religião? Eu sou evangélica. Somos evangélicas. A gente somos evangélicas. Servimos a Deus na congregação cristã no Brasil. Isso aí. Então a sexta pergunta. Qual o tipo de música que você mais gosta? Meuzinho da minha igreja. Eu gosto de ir da igreja, mas também gosto de música. Eu acho legal as músicas internacionais. Gosto de escutar também. Então a sétima pergunta. O que você faz no seu dia a dia? Vamos para a feira. Fazer feira. O dia a dia. Todos os dias. Acordamos cedo. Aí vamos para a feira. É. Então a gente fazemos dia a dia. Então é para a feira. A gente cuida das suculentas. Vendemos suculentas. nas feiras aqui da cidade de Barueri. Isso mesmo. A cidade de Barueri vai em uma das feiras que nós estamos lá. Então. Oitava a pergunta. Qual a sua profissão? Feirante. Uma pergunta responde a nós. Responde a nós. Somos feirantes. autônomos. Somos feirantes, né? Autônomos, né? É. Me demos feira. Me demos feira. Tem suculentas da mulher. Tem suculentas. Então. Nove. O que você pretende fazer com o dinheiro do YouTube? Eu pretendo mudar a loja. É a mesma coisa também. Essa é a nossa loja. O intuito de entrar no YouTube, né? Foi então para poder ganhar dinheiro para fazer a nossa loja. A loja de suculentas, de plantas. É isso aí. Então é isso aí. Então essa foi uma das perguntas que a gente fez aqui. Então, através dessas perguntas, temos que desafiar alguns canais também a fazer as mesmas perguntas que fizeram para a gente. Tá? Então os canais que vão ser desafiados agora é da Luciana Soares. Bora lá, Luciana. Vamos fazer essa tag também para a gente. Alegria Verde. É isso aí. Érica Silva. Me Chama de Nica. E Dia a Dia com Ana. Então vamos lá vocês. Foi um, dois, três, quatro, cinco canais. Vamos ver quem vai responder agora as tags. Continuando todo mundo aí. Vamos visualizar. Vamos falar. Vi... 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 Então eu vou deixar para vocês aí também um pouco da cidade aqui de São Paulo. Vamos até São Paulo lá no centro do meu livro, gravamos um pouco para mostrar para vocês a lindeza também daquela cidade cheia de aqueles prédios altos, tá bom? Então eu vou deixar aí no final para vocês um pouco daqui do nosso estado de São Paulo, da cidade do Murmi, tá bom? É isso aí, pessoal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações e se inscreve no nosso canal também para ajudar a gente. Os vídeos que nós temos no nosso canal tem muita visualização, mas poucos inscritos e também poucos comentários, poucos likes. Estão mais visualizando que curtindo. Então ajuda a gente aí, se inscreve, deixa aquele like para ajudar a gente também a crescer e muito nossa loja. Cara, é o nosso sonho, gente. Vem nos realizar, por favor, ajuda a nós. Então é isso aí, pessoal. Então até a próxima. Bye, bye. Bye. Tchau. 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 Tchau.